E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal TV 80. Eu sou o Iro e hoje nós vamos relembrar do álbum Em Família da dupla Chitãozinho e Chororó. E se você curte os anos 80 e os anos 90, você tá no canal certo. Toda semana tem viagem no tempo aqui no TV 80. A gente lembra de filmes, séries, músicas, discos, tudo de bom dessa década. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal TV 80, deixa aquele joinha pra fortalecer o canal. Se você quiser ser membro VIP, a gente tem área de membros VIP aqui com conteúdos exclusivos que você pode clicar e se tornar membro aqui do canal. E também ativa as notificações que você não perde nada que eu posto aqui no canal. Então, vamos pra nossa viagem no tempo de hoje? E hoje, a pedido do Anderson França, nós vamos relembrar de um álbum clássico de Natal aqui brasileiro, que é o álbum Em Família da dupla Chitãozinho e Chororó. Então, como vocês podem ver, o Natal chegou aqui no TV 80. Esse é o nosso primeiro especial desse ano de 2022. E nele, nós vamos relembrar de outro álbum clássico de Natal brasileiro, que é o álbum Em Família da dupla Chitãozinho e Chororó. No ano de 1995, a cantora Simone tinha lançado o álbum 25 de dezembro, seguindo as tradições dos cantores dos Estados Unidos, que tem o costume de sempre no final do ano lançarem álbuns exclusivos de Natal. E o álbum foi um enorme sucesso. Ninguém nem esperava o tanto de sucesso que esse álbum fez. Inclusive, eu já fiz uma análise desse álbum, que eu vou deixar o link na descrição pra você relembrar desse clássico da Simone. E isso acabou dando ideia pra Chitãozinho e Chororó, que também queriam faturar com o álbum natalino. Então, em 1997, a dupla resolveu lançar um álbum específico e temático de Natal. E o nome do álbum foi Em Família, onde eles gravaram músicas ali com os filhos do Chororó, Sandy e Júnior, e também com participações especiais. E a produção do álbum ficou com o Guto Graça Melo e com o Júlio Teixeira. E um dos pontos altos desse álbum é a dupla Sandy e Júnior participar de algumas músicas. Afinal, no ano de 1997, a dupla Sandy e Júnior estava no auge da sua carreira entre o público infantil e infanto-juvenil. E isso chamou a grande atenção pra esse álbum que conquistou, além dos adultos, os adolescentes e as crianças também. Agora vamos relembrar da capa e do encarte desse álbum? Aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês a capa do CD em Família da dupla Chitãozinho em Chororó. Tem essa capa aqui, eles de branco aqui, parecendo que estão numa virada de ano. E essa pose aqui é bem engraçada. Dá pra perceber aqui o desconforto da cara do Chitãozinho, olhando assim pro Chororó, encarando ele desse jeito. Não ficou muito legal essa capa, não. Ele sempre tinha umas poses meio loucas nas capas de CDs dele. Mas é uma capa, assim, bem que lembra os anos 90. Aqui, o encarte, vem a foto dos dois. Aqui, novamente, o Chitãozinho com essa cara de paisagem aqui. Já o Chororó sempre foi bem mais fotogênico no sorriso. Que ficou, assim, bem legal. O de azul, o de branco, deu, assim, bem as cores natalinas mesmo. Nessa outra parte aqui, só as letras das músicas. Aqui, de novo, os dois de branco aqui, fazendo, acho que referência à virada de ano, né? Que é pós-natal. Depois aqui, vem os dois aqui abraçados novamente. Porque, ô, dupla de irmãos que gosta de tirar foto abraçada, é esses dois, viu? Aqui, novamente, só as letras das músicas. E no verso aqui, os dois aqui, nessa pose aqui no sofá. Um sentado no sofá e outro em pé e a árvore de Natal aqui do lado. Já aqui, no CD, vem aqui, ó, uma espécie de árvore de Natal aqui na lateral. Uma parte de uma árvore de Natal, o nome das músicas. E aqui, uma foto, ó, de Sandy e Júnior abraçados também. E o Chitãozinho Chororó abraçados imitando também o Sandy e Júnior aqui. Que ficou meio estranho aqui, esses dois abraçados. Não ficou muito legal, não. Sabe aquele abraço bem falsado quando a sua mãe falava assim? Abraça a sua irmã pra tirar uma foto, senão você vai apanhar. Essa foto aqui tá parecendo bem isso que foi. Obrigados a se abraçarem pra me apanhar. Já aqui no verso do CD, tem uma foto dos dois aqui, bem estilo sertanejo mesmo. Que eram os estilos das capas dos CDs que eles faziam. Então, é um encarte legal. Acho, gosto bastante desse encarte. Acho bonito, mesmo com essas fotos cafonas. Acho legal, gosto desse CD. Gosto do encarte. E é bem aprovável, na minha opinião. E agora chegou aquele momento de a gente colocar o nosso CD no Disque Man. E vamos relembrar cada uma das faixas desse álbum? O álbum abre com a clássica música Noite Feliz, que tem a participação de Sandy e Júnior. E a letra fala sobre a noite do nascimento de Jesus. E essa música é uma versão de uma música chamada Silent Night, do compositor Franz Gruber. do ano de 1818. A música 2 é a música O Homem de Nazaré. E a letra da música fala sobre seguir os ensinamentos que Jesus deixou na terra. E a música é uma regravação do cantor. do Antônio Marcos, do ano de 1973. A música 3 é a música Presente de Natal. E a letra dessa música é uma oração a Jesus pedindo bênçãos, alegrias e graças no Natal. A música 4 é a música Natal Branco e tem a participação do cantor Fábio Júnior. E a letra fala do Natal sendo comemorado num lugar com muita neve. lá onde a neve cai, festejo a noite de Natal. lá onde a neve cai, lindos brancos. E a música é uma versão da música White Christmas, do cantor Yves Berling. A música 5 é a música Nossa Senhora e a letra é uma oração a Patroeira do Brasil. E a música é uma regravação do sucesso do Roberto Carlos. A música 6 é a música Cante a Canção e tem a participação de Sandy Júnior. E a letra fala que quando você canta uma canção o mundo se torna mais feliz. Cante a canção Cante a canção E o mundo vai ser melhor pra quem Pareça pra poder te ouvir. E essa música é uma versão da música Sing do cantor Joel Raposo. Porque eu sou evangélico da Assembleia de Deus do Pastor Raposo. A música 7 é um pouco ri de clássicos de Natal. Da música Natal das Crianças, da música O Velhinho com a participação de Sandy Júnior e a música Sinos de Belém. A música 8 é a música Rastros na Areia e tem a participação da cantora Roberta Miranda. E na letra da música ele fala que teve um sonho que ele andava com Jesus pelas areias de uma praia e conversava com ele. E a música é uma regravação da dupla do Duque e Dalvan do ano de 1983. A música 9 é a música Meu Senhor e a letra da música é uma conversa dele com Jesus onde ele fala que quer ser como Jesus. Ele quer amar, ajudar as pessoas, mas ele ao mesmo tempo sabe que é só um homem comum e ele não consegue ser como Jesus. E essa música é uma versão de uma música chamada My Sweet Lord do cantor George Harrison. A música 10 é a música Boas Festas e na letra da música ele fala que está esperando Papai Noel, mas esse Papai Noel não aparece e ele já está perdendo as esperanças. A música 10 é a música E a música é uma regravação do cantor Assis Valente. A música 11 é a música Um Sino Feliz e tem a participação de Sandy Júnior. E na letra da música fala que os sinos estão tocando ao som do rock e que a família gosta de cantar músicas natalinas seguindo o som dos sinos. Bate o sino pequenino ao som do rock Não há neve aqui como em Nova York Já faz tempo e ainda lembro dos sonhos que ganhei Feliz Natal então pra todos vocês E essa música é uma versão da clássica de Natal Jingle Bell Rock que já foi gravada por vários cantores. Mas a mais conhecida é a do cantor Bob Helms de 1983 que foi trilha sonora do filme Esqueceram de Mim. E eu também não posso deixar de falar que essa música fez parte da trilha sonora do filme Meninas Malvadas que a cena é clássica e é relembrada até hoje. A música 12 é a música Uma Grande Família e a letra da música é um convite para os ouvintes virem ser ar junto com a família dele. Vai entrando a casa é sua, precisa prazer nada. Nossa gente, a família, por isso é nada. E essa música é uma versão de uma música chamada La Família, só que eu não consegui encontrar a música original. A música 13 é a música Hino dos Reis e tem a participação do Maurício e Mauri e do Rick Renner. E a letra da música fala dos reis magos que foram visitar Jesus quando ele nasceu. 25 de dezembro quando o galo deu sinal. A estrela do oriente fugiu sempre dos judeus. A estrela do oriente fugiu sempre dos judeus. E essa música é uma regravação da dubla Christian Ralf do ano de 1984. 25 de dezembro quando o galo deu sinal. E o disco encerra com mais um pouco ri de músicas natalinas. Com a música Se Uma Estrela Aparecer, que é cantada pela Sandy. A música Dash Fidelis. E a música Que Seja Um Natal Feliz, que tem a participação da dupla Sandy Júnior. E a música Se Uma Estrela Aparecer é uma versão da música chamada When You Wish I Can Estar, que é um clássico da Disney cantada pela Julie Andrews do filme. Pinóquio. Gostaram de relembrar desse álbum natalino da dupla Chitãozinho e Chororó? Agora vamos relembrar algumas curiosidades desse álbum? O álbum vendeu 750 mil cópias dando disco de platina triplo para dupla. O álbum além de ter sido lançado em CD também foi lançado em fita cassete. Os singles desse álbum foi da música O Homem de Nazaré, Um Sino Feliz e da música Nossa Senhora. E a única música que ganhou o clipe desse álbum foi a música O Homem de Nazaré. E para finalizar, vou deixar minha opinião sobre esse álbum. Eu sou fanático do Natal, gosto de música natalina demais. Ator que eu tenho o disco da Simone, eu tenho esse álbum. Gosto bastante de música natalina, a época do Natal é boa demais. Eu gosto demais do Natal, parece até que o clima muda e quem não gosta de um bom Natal, né? E uma coisa que não pode faltar no Natal é músicas natalinas. Então esse é um álbum que eu gosto bastante. As músicas que tem Sandy e Júnior, como eu disse, é uma atração a mais desse álbum. E eu gosto bastante, eu recomendo você escutar esse álbum. Vou deixar o link dele na descrição para você escutar ele completo. Então é um álbum que eu considero aprovadíssimo, porque eu gosto muito de música de Natal. E esse álbum não pode ficar de fora da minha playlist de Natal. Se você é um fanático também pelo Natal, com certeza vai gostar desse álbum. Então pessoal, gostaram de relembrar do álbum em família da dupla Chitãozinho Chororó? Se você gostou, deixa aquele joinha para fortalecer o canal. E se você não é inscrito, se inscreve no TV80. E agora nesse mês de dezembro a gente vai ter vários especiais de Natal aqui no TV80. Então você não pode perder, viu? Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos que curtem o Natal, que curtem os anos 80 e os anos 90. Porque você sabe que aqui no TV80 toda semana sua viagem no tempo é garantida. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV80. E aí